Música Estamos de volta aqui com o programa Expo Religião da Semana Continuando Nessa fase A fase das pessoas Conhecidas, artistas, atores Atrizes, diretores E hoje eu estou com a Maria Rita Rezende Diretora do Teatro de Roda E também Participa da Paixão de Cristo e do Alto de Natal Com o Ginaldo Obrigada Maria Rita Muito prazer pelo convite Obrigada a você E aí o Ginaldo é sempre uma alegria Quando ele chama Porque a gente já tem uma parceria Eu diretamente, pessoalmente Há 20 anos Mas eu herdei Essa história Essa situação toda Do Máriozinho Teles Que era meu parceiro de vida E Máriozinho começou com o Ginaldo Lá na década de 70 Quando ele começou a fazer Esses espetáculos Grandi e eloquentes A céu aberto Na Lapa Junto com a Derbal Freire Filho E aí Máriozinho Não desgrudou mais do Ginaldo E ultimamente ele era o segundo diretor Da Paixão de Cristo Do Alto de Natal E sempre trabalhando Máriozinho que também era envolvido Com a Bossa Nova Também Máriozinho Teles é filho de Mário Teles Sobrinho de Silvinha Teles Ele até brincava que fugiu da pauta Para vir para o teatro E se tornou um grande diretor E incansável pesquisador De novas linguagens E deixou uma história muito bonita Em 2017 ele foi para o céu Virou anjo E aí eu tive essa missão De seguir adiante Com o legado Com todas as pesquisas Todas as histórias Que o Mário deixou E mantém o repertório De atividades desenvolvidas por ele Hoje em dia o teatro de roda Tem duas pesquisas distintas De linguagem cênica Que leva adiante Com peças ainda dirigidas Pelo próprio Máriozinho O Romeu Julieta, por exemplo Que é o nosso carro-chefe Está há 18 anos no repertório Nós estreamos em 2006 No centro do teatro do Oprimido Ali na casa do Augusto Boal Com o apoio da FUNARG Com o prêmio Milha Muniz E aí de 2006 para cá Nós passamos a apresentar Em escolas, em circuitos culturais Em outros municípios Levamos alguns anos consecutivos Na Feira do Livro em Tocantins Tivemos indo na Flip Em Paraty E aí Máriozinho partiu Nós mantivemos as peças Dirigidas por ele E continuamos apresentando Durante a pandemia Fizemos o Romeu Julieta Web Agora voltamos aos palcos Acabamos de apresentar em outubro Na Sala Bada em Palma O Romeu Julieta E já tem programação para janeiro Em janeiro vamos estar Na Casa de Cultura Laura Alvim Ipanema Então eu queria começar Te fazendo uma pergunta Se você puder responder Ok? Sinta-se à vontade Você tem alguma religião? Tenho Eu cresci na religião católica Minha mãe era catequista Então eu vivia dentro da igreja Sempre com muito respeito Com muito carinho E o maior orgulho de dizer Que a minha mãe era professora Dos catequistas e tal E teve um período da vida dela Que ela até comprou uma casa Em Cachoeira Paulista Para ficar ali perto da Canção Nova Onde é Nossa! E ela adorava e frequentava todos os programas Infelizmente também foi embora nova Em 2008 ela foi para o céu E aí eu tenho com muito carinho Todas essas lembranças Vivo uma vida muito agitada Que não tenho Conseguido ir frequentemente À missa Certo Não vou todos os domingos à missa Mas moro ali em Copacabana Frequento a paróquia De Nossa Senhora de Copacabana Ali no Shopping dos Antiquários A paróquia Santa Cruz de Copacabana também Agora tem até o novo paroco Que é uma pessoa maravilhosa Padre Leonardo E aí já fiquei amiga do Padre Leonardo Já estão combinando de fazer Alguma peça de teatro ali Com o pessoal da paróquia Muito bom Então é com muito carinho mesmo Que eu falo que eu sou católica Mas você sabe que hoje você parece uma xamã É né? Como eu brinco da tribo Cariri-Chocó Que eu peguei lá em Tocantins Tocantins não Em Campinas Você me lembrou a nossa líder xamã Que é a Tamis Bárbara E a nossa indígena Que é a Papillon Cristina Ah que legal Elas sempre usam e muito bonito Mas o brasileiro ele vive um secretismo né? Sim Então eu tenho a maior alegria de poder dizer E por isso a necessidade do conhecimento Para que se haja respeito Com certeza né? Então respeito todas as religiões E gosto de conhecer Até para poder formar uma opinião né? Não ficar com o disse que me disse Então sempre tive essa curiosidade Desde adolescente De ir frequentar Conhecer as outras propostas religiosas E ter a convicção do que realmente eu quero né? Olha que bom gente É sempre o que eu digo O fato de você ler Saber Aprender Não vai te tirar da sua religião Só vai tornar você menos ignorante Vai dar convicção E menos preconceituoso E outra coisa Você vai aprender a história tá? Porque toda religião tem uma história Então isso é importantíssimo Então vamos falar de teatro? Com certeza Tá aí ó Aí quando você decidiu entrar no teatro Teve algum problema com a religião? Nenhum Nenhuma? Nenhum Até porque eu acho que o ato de encenar É um ritual sagrado né? A gente tem todo um preparo Tem toda uma misancene E é difícil Eu acho que eu não tenho recordação De já ter encontrado algum artista Que não tenha aquela sua crença Sua espiritualidade De antes de entrar em cena Ali né? Dar um momento de concentração E isso é fé Isso é uma religião também né? E eu acho isso tudo muito bonito Eu particularmente Mesmo estando em cena Tenho uma conexão muito forte né? Por exemplo Eu citei a minha mãe que partiu Eu tava em temporada nesse período E aí Eu não pude ir no velório dela Porque era um dia de espetáculo Mas ela estava comigo durante o espetáculo Eu fiz o espetáculo vendo ela na minha frente E por durante muito tempo Sempre que eu entrava em cena Eu criava uma conexão forte De sentir e de perceber Que ela estava ali me acompanhando né? É até emocionante falar sobre isso Mas é gostoso E eu sempre acredito nisso né? Que esse ritual de preparar uma cena De estudar De escolher o melhor caminho É também um ato de fé É uma forma de se conectar de alguma forma A algo sagrado Certo É muito importante a gente colocar Que a sua conexão com o sagrado Independe do local onde você esteja Essa conexão é interna né? Exatamente É o que nós chamamos de fé Que é muito importante Talvez mais importante até do que a religião Sim Porque é um sentimento que você tem né? Esse domingo por exemplo Eu estava na missa lá na Tijuca Que eu fui na consagração do mandato Do deputado federal Reino E aí uma amiga conhecida disse Só o reino mesmo Para fazer eu vir na missa no domingo Há quantos anos eu não vinha na missa? Aí eu disse É mas você deve ter alguma conexão Independente de onde você está lá Com certeza Todo dia eu falo com Deus É isso Você não precisa ir na casa de Deus Deus pode estar contigo o tempo todo Na minha sala você entra Tem lá uma frase na parede Meu pai está em casa Então Ele está sempre em casa Ele está sempre comigo Somos um tempo sagrado Sim E eu acho que é isso Que as pessoas têm que aprender E respeitar um pouquinho mais Mas vamos falar do teatro de roda? O que é o teatro de roda? Teatro de roda É uma pesquisa de linguagem Que na década de 80 Máriozinho começou a desenvolver Ali no circo voador E aí A história começou a partir de uma oficina Que ele deu para uma turma De uns 60 jovens Eram vários professores E aí ele Um de dança Um de canto Um de Enfim E aí ele era responsável Pela parte de interpretação E aí quando terminou essas oficinas Os alunos o procuraram Para pedir que ele Continuasse a atividade Independente do projeto Que tinha acabado E chamaram ele Para se reunir No Aterro do Flamengo Aí ele se preparou Para ir dizer Por quê? Que ele Um ator Professor Uma pessoa que Já tinha uma certa trajetória Não poderia ficar No Aterro do Flamengo Com um bando de adolescente Sem ter uma estrutura Mas segundo ele Quando ele chegou lá Era uma turma tão bonita Todo mundo entrelaçado Todo mundo Um afeto Um carinho Que ele não conseguiu Dizer não Ele disse Vamos fazer uma roda Vamos botar nas suas bolsas No meio Para nos proteger Porque Aterro do Flamengo Sempre foi Aterro do Flamengo E aí Nessa que formou a roda Ele que era apaixonado Por brincadeira de roda Desde criança Segundo ele Que sempre morou Ali na ladeira dos Tabajaras Corria por cima Atravessava para a Copacabana Para brincar de roda Com o pessoal Que tinha O costume de brincar Ali com o Copa Botafogo Falou um batom Então já que estamos de roda Vamos puxar a cantiga E nessa de estar sempre fazendo exercícios E sempre puxando as cantigas Uma hora cantando samba Lelê A linda rosa juvenil Vivia alegre em seu lar E aí paraí A menina que está no lar Deve estar de castigo Então ela não pode estar alegre Eliane Eliane Costa Entra ali na roda e chora A Ivânia Faz que você é a mãe dela Botou ela de castigo E assim começou uma cena Ele descobriu Essa possibilidade De atralizar as cantigas E então Desde 1983 Quando ele estreou A Linda Rosa Que a gente Continua desenvolvendo Esse estudo Dessa linguagem Essa misancine E aí Hoje em dia Nós temos no repertório A Linda Rosa Durante 1986 até 1989 Ficou em temporada No circo voador Nessa época Eu ainda estava lá No interior do Goiás Não tinha vindo Para o Rio de Janeiro Eu vim para o Rio de Janeiro Na década de 90 E aí Depois a Linda Rosa Se transformou Numa trilogia Quando ali Início de 2000 Eu trabalhando Com o Máriozinho Na Martins Pena E ele já formando A quarta geração Do teatro de roda E já com uma pesquisa De linguagem Bem desenvolvida Nós vimos Que as cenas Não paravam De crescer E que então A Linda Rosa Que era um espetáculo Já pronto Durante mais de uma década Já daquela época Na verdade A gente tinha O universo infantil Feminino E aí nós começamos A construir Então Essa Vertente Para abordar Especialmente A parte infantil E aí surgiu A pedagogia lúdica Do teatro de roda E os cursos De teatro Para criança Com a pedagogia Do teatro de roda Hoje em dia Eu dou aula Na Casa de Cultura Laura Alvim Para crianças E pré-adolescentes Então deixa eu ver se eu entendi Vocês começaram Com a mensagem corporal Em cima da música Utilizando a música Para essa mensagem E esse espetáculo Ele hoje em dia Acontece Ele é um espetáculo interativo Porque o Máriozinho Ele não se conformava De nós Não termos um teatro Genuinamente brasileiro Segundo ele Tudo que a gente tem De referência de teatro Repousa numa base europeia O teatro elizabetano Então essa coisa Estática Palco, plateia Onde o público Assiste E não participa E ele dizia Mas o brasileiro Ele é interativo É o carnaval É o samba É a capoeira O brasileiro Ele é participativo Então ele queria encontrar Esse teatro De ação E aí por isso Ele desenvolveu Essa linguagem Em que o público Participa brincando de roda E a partir das cantigas E brincadeiras de roda Surgem os personagens Vivendo suas aventuras Não necessariamente crianças Não Inclusive a Linda Rosa Quando ele fez Um circo voador Era um espetáculo adulto Em que abordava os temas Da mulher Adolescência Relacionamento Casamento Gravidez precoce E aí depois De tanta brincadeira de roda Ser associada à infância É que nós sentimos Essa necessidade De desenvolver Uma pedagogia lúdica Específica Para a criança E aí a gente então Criou a pedagogia lúdica infantil Do teatro de roda Estreou o Samba Lelê Estreou o Belo Rei O Belo Rei Aborta o universo infantil masculino A Samba Lelê Aborda o universo infantil Feminino Aí a Linda Rosa Virou uma trilogia A Samba Lelê é infantil A Linda Rosa é juvenil E a Teresinha de Jesus Que é um outro espetáculo Que aí a gente já Separou a temática também Entre criança A nossa juventude E as questões da mulher Em que momento Vocês perceberam Que essa atividade Prendia o público? Ah, desde sempre Chama para entrar na roda Chama para brincar O pessoal vem rápido Às vezes a criança Fica meio tímida Mas aí no que vê Que a mãe Que a avó foi Aí começa aquela coisa Mágica assim Ué, como é que minha avó Está cantando uma cantiga Que eu estou ouvindo agora Porque hoje em dia A criança não brinca muito de roda Não Mas a gente vem resgatando E algumas crianças Sabem o que é O teatro de roda Ele aborda exatamente O aspecto do resgate Da preservação Da cultura popular Perfeito Então Aí é uma coisa Meio mágica Quando a criança olha Assim Vê a mãe A avó brincando E aí que cantiga é essa Que eu não conheço E aí quer participar Aí quer entrar Em seguida Entra e se envolve Perfeito Olha Nós vamos a um intervalo Daqui a pouco Nós vamos voltar Aí a Maria Rita Vai contar A segunda parte Até daqui a pouco Até já Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto